e fala meus amigos do canal no youtube natal host sejam todos vocês muito bem-vindos deixa eu dar uma pausa aqui que é para não dar direitos autorais aí teve um vídeo aí recente que eu fiz para o canal que deu zebra nos direitos autorais eu tive que dar um jeitinho dar uma editada aqui outra ali para lembrei foi no nosso vídeo sobre o site administrável de web tv mais recente né deu direitos autorais lá então vamos prestar atenção aqui para não dar direitos autorais nesse daqui tá e aí turma tudo bom tudo jóia olha seja muito bem-vindo aqui o canal do natal host seja muito bem-vindo você que está dando essa visualização agora você que é o nosso inscrito muito obrigado e você que ainda não é inscrito inscreva-se aí mas pessoal vamos ajudar o like aí vamos fortalecer esse like aí vai aí no joinha daquele joinha para fortalecer o nosso nosso canal e o nosso vídeo também tá bom pessoal olha desde já muito obrigado a todos vocês e vejam o vídeo todinho para vocês entenderem tá pode ser que eu fale de alguma dica relacionada ao vídeo no decorrer dele tá bom então vejam o vídeo todinho bem o nosso vídeo dessa semana é sobre o painel de web tv onde lançamos recentemente nossa nova ferramenta que é a transmissão agendamento releio agendamento releio para web tv isso é muito legal muita hora muitos pedidos chegaram e eu fui atrás dessa ferramenta tá é o que esse agendamento releio para quem tá procurando retransmitir outra web tv de repente tem um programa x em outra tv que você gostaria de passar na sua de repente você fez parceria lá é importante que você faça parceria você não retransmita sem autorização para não dar problemas para você tá bom mas se bem que pode ser que não dê bem isso é um assunto fora a parte mas vamos lá você tem uma tv aí tem ontem você tem um canal de tv que você gostaria de retransmitir na sua web tv zinha simples ou profissional gostaria de retransmitir é só você ter o link m3 o tá bom o nosso nosso painel agora você pode retransmitir outra web tv sem problema nenhum como é que funciona você vai vir aqui no agendamento releio você vai determinar o horário o horário de início horário de término eu tenho três agendamentos aqui ó tem um das quinze horas que vai entrar daqui a pouco por sinal será que vai funcionar tá aqui agendado para o dia de hoje também deixa eu ver aqui tá aqui eu não vou não posso deixar senão vai dar direitos autorais então vamos ter todo cuidado eu tenho aqui três agendamento só com vocês podem ver mas eu eu vou dar uma pausa aqui vou esperar se esse de 15 horas vai entrar mesmo vamos esperar aí tá bom mas ontem um dia anterior a esse vídeo eu fiz o agendamento fiz fiz esses agendamentos ontem e é eu vi que entrou normalmente tá entrou tudo ok eu até eu tive que dar uma saída levei meu celularzinho eu instalei o aplicativo e sempre que ia dando os horários eu ia lá abrir o aplicativo e acompanhava vamos ver aqui ainda não ainda não tem que ter cuidado que é para não dar direitos autorais aqui pessoal aí o que é o link m3 o link m3 eu tenho aqui alguns exemplos eu tô montando o site aqui de 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 ter da nossa da tv de um cliente nessa aqui e eu tô colocando alguns alguns canais na aqui no site que ele pediu tá quem quiser eu monto também para vocês o site tá bom mas aqui é um valor fora a parte quem quiser que eu monte o site da sua tv colocando outros players para rodar por exemplo esse aqui ó vamos entrar aqui vou deixar o link aí na descrição para vocês ir olhando o desenvolvimento desse site aqui que eu tô montando ó ok eu posso colocar aqui aqui tvs online e tem várias essas opções aqui várias ó só tem cinco essas cinco opções que eu coloquei aqui tem essa outra aqui ó vou deixar o link na descrição para vocês verem tô fazendo aqui para ver se já dá o horário de 15 horas ó ó ok transmitindo também quem quiser que eu monte eu monto é um trabalho fora a parte tá bom a de repente você vai quer colocar sua web tv própria mas quer mais outras opções de tvs aqui eu coloco também ok eu crio para vocês aí mas bem vamos ao nosso vídeo aqui estamos esperando o horário então o link m3u tem aqui uns exemplos ó tv aracati o link aí o link m3u é mais ou menos assim ó o final m3u 8 ok esse outro aqui ó tv o sbt ele parece que funcionou por um instante depois parou é que eu testei eu testei colocando aqui né testei ó e parece parou deu zebra e parou então não deu certo aqui o sbt ainda né então vou procurar outros links ainda tô procurando tem tem uma maneira posso também botar no próximo isso vai depender aí de vocês aí também mas eu posso colocar aqui eu tenho que rolar porque senão vai dar direitos autorais ali na na imagem eu não quero que fazer uma extensão ok eu vou deixar esse assunto para outro vídeo então se você quiser se você não é inscrito no canal inscreva-se ativa o sininho para você ficar atento no próximo vídeo pode ser que eu já traga essa 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 informação de como pegar esse link m3u de outras tvs voltando para cá eu tenho aqui a rede super tv já é já isso aqui ó eu deixei isso aqui ele não vai dar certo além dele ser um link muito longo ele não tem o final m3u 8 então ele não vai ser compatível com o nosso painel tá tem um aqui tem até um bem grande aqui ó mas é o final desse aqui é m3u 8 não lembro qual é esse aqui que tá programado para as 1915 aí pronto esse aqui não dá certo não tem o final tá aí tem aqui tvtcm o link tá aqui aqui e m3u final ok e aí tem aqui tv cultura tv cultura deu certo que vamos aqui no site porque os que deram certo aqui no painel os que eu testei que deram certo é eu não testei um bocado aqui porque minha intenção era de testar a ferramenta adicionar a ferramenta no painel depois testar ela e já trazer o vídeo aqui pra vocês então pra mim três aqui deu certo então o ferramenta funciona perfeitamente tv cultura tá aqui ó no site que eu coloquei vamos ver se o link ainda tá legal funcionando normalmente o link perfeito vamos voltar aqui para a página inicial quem quiser esse site aqui montado já com a tv coloco aqui um a você vai me dizer as tvs que você quer eu vou atrás dela tá é coloca sua logomarca tudo em direitinho deixa o site bem arrumado para você tá mas aqui é trabalho tá pessoal então não venha é entrar em contato com a gente perguntando querendo querendo fazer isso e pagar e pagar eu devo pagar porque trabalho é pago né e pagar mexaria não é 30 40 50 reagência aqui é um trabalho de 100 reais para cima vai depender do que você e quantos canais de tv que você quer colocar né do que você vai querer colocar a gente faz todo um orçamento bacana mas é o que eu tô dizendo a vocês baratinho é complicado hein isso aqui dá um trabalhão gigante ok tem que ter cuidado para que não dá direitos autorais vamos ver aqui eu acho que vai entrar ele começou a carregar o player são 15 horas já aqui no relógio se for compatível com o horário do ter cuidado aqui para não dar direitos autorais e deixar aqui o áudio aberto quando ele mudar lá aí eu continuando pessoal ó link do tv cultura funcionando isso aqui retro cartoon dois também funciona ok ó vamos aqui no retro cartoon mostrei aqui dentro agora é esse aqui agorinho é esse aqui ele também funciona para transmitir na hora do tv Ok Deixa eu voltar pra cá Deixa eu apertar o player Entrou já, ó Agora tá carregando, tem que ter cuidado Entrou, tá aqui, ó Inclusive, observe aqui a logomarca, ó Retro, cartoon Transmitindo direto Pra você achar que não é verdade Vamos aqui no painel 15 horas Ó, transmitindo Ok Então a ferramenta tá funcionando, que é uma beleza Agora eu vou mostrar rapidão aqui Como cadastrar, você vem aqui no agendamento E você vai Vim aqui em cadastrar agendamento relay Aqui você vai colocar Ficou vários aqui no story, aqui você vai colocar o link M3U, e aqui você vai executar Qual dia, qual horário que você Quer, executar diariamente Executar em dias da semana Vamos dar um exemplo aqui, deixa eu ver um outro Link aqui que eu achei É, essa aqui Não Deixa eu ver aqui um link Essa aqui tem, não Essa aqui também não dá certo, infelizmente Não gerou link, não tem um link M3U E essa aqui também não Essa aqui também, essa aqui funciona Vou deixar, essa aqui funciona Tem um M3U no final, ó Mas eu não quero ver, ó Mas eu não quero essa não Deixa eu ver Falta o link da universal, ó Nem coloquei Bande news eu testei, ó Não tem o link, não é M3U Teve cultura, coloquei Teve esse TCM Eu acho que foi essa TCM que eu não coloquei Pronto, eu vou testar essa TCM Aqui na grade também Deixa eu ver Live, deixa eu ver se eu consigo ver aqui no link Tem não Lendo aqui o link não tá não Então, eu tô aqui Vou botar essa TCM aqui pra teste Como eu vou lançar o vídeo ainda hoje Vocês podem até testar ainda hoje Vocês podem acessar o site e ver Se realmente tá entrando a programação Vamos lá Coloca o link M3U aqui Escolha os dias da semana Aí aqui, ó Início e duração No caso, o início Eu vou botar ele aqui pra iniciar Botar as 20 horas, que é teste Deixa eu colocar aqui 20 horas Apesar que eu nem sei, peraí Não vou botar 21 horas, que eu não Então, eu vou excluir ali o das 19 e 15 Porque eu não lembro qual foi o horário que eu botei de término Vou botar aqui 20 horas E vou botar aqui Pra começar 20 horas e 5 E eu vou deixar ele até 23 horas Transmitindo Ok? Vou deixar até 23 horas E 5 minutos 2 horas de duração Vou botar aqui Todos os dias Pra ficar em teste, né? Fica atento também Nos seus agendamentos das suas playlists Porque ele vai cortar, tá? Fica atento na sua programação Suas playlists próprias do seu painel Fica atento a isso Ok? E vamos lá M3U, ok Marquei o horário Início e tal E vou cadastrar E aperta em cadastrar Se não aparecer nenhum erro Tá aqui Outro detalhe importante é Se você tem um agendamento Que quer que entre logo Não vai dar certo Não adianta você fazer um agendamento Pra entrar Vocês são 15 horas e 12 minutos Ali no meu relógio da parede E aqui no computador 15 e 3 Eu até Tenho que dar uma sincronizada nisso, hein? Então presta atenção Se você quer que entre São 15 e 3 No relógio do computador Ok Você quer que entre 3 e 15 Você tá fazendo o agendamento agora Não vai entrar O meu teste Que deu certo Foi Uma duração De 40 minutos Antes que eu queira Por exemplo Se eu quero que entre De 16 horas Se eu quero que entre 3 e 15 Tenho que fazer 14 e 30 Por aí O agendamento Tá? Nesse meu caso aqui Por exemplo Se eu quiser que ele entre Uma de 16 horas Então essa é a hora Pra eu fazer o agendamento Quanto antes melhor O mínimo aí Nos seus 40 minutos antes Tá bom? Deu pra entender aí, né? Então fez o agendamento Deixa eu ver isso aqui Das 15 horas Eu não lembro Qual foi a hora De término dele Então eu vou remover Peraí, peraí Deixa eu cancelar aqui Que eu quero ver qual é É o link Deixa eu ver se eu consigo saber Qual é o link Que eu coloquei ali Não foi esse Pronto Eu vou substituir Como eu sei que essa Essa tá funcionando Eu posso até olhar aqui TV Aracati Deixa eu olhar aqui No site Se ela tá funcionando Eu tenho ela sim Coloquei sim Vamos aqui Ou não Cadê a TV Aracati? Não tá aqui Não tá aqui nessa opção Cadê ela? Coloquei sim Sim, turma Ver mais Aperta em ver mais Pelo menos Tá da Universal Acho que eu não coloquei A TV Aracati aqui Podia jurar Que tinha colocado Cultura TCM Então não tá aparecendo Todas as opções aqui Vou ter que dar uma olhada Nisso aqui Como é que eu vou fazer Pra testar aqui O TV Aracati Não tá mostrando Todas aqui Recentes Recentes Olha só essas três aqui Poxa vida Turma Não tô achando Mas eu acredito Que ela esteja funcionando Deixa eu ver aqui Vou abrir uma aba aqui Testar o link Rapidão aqui Deixa eu só ver Se ela tá funcionando Positivo Tá sim Pronto Então eu vou Cadastrar aqui A TV Aracati Vou ter aqui Vou ter aqui Vou selecionar aqui Vai ficar em teste Então eu vou botar ela Pra iniciar As 19 19, 19, 16, 17, 19 Tá pra 19, 19, 19, 19, 19, 25 Ok? 19, 25 E vai ficar até 20 horas, 20 horas, 20 horas e 35 minutos, ok? Todos os dias, tá? Lembrando que você pode repetir, pegar esse mesmo canal que você quer, quer botar em outro horário, faz o agendamento no outro horário também e cadastrar. Bem, eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês acompanharem a programação, tem um agendamento de 17, 25, 17, 19 e 25 também, a de 15, removi não. Não, a de 15 entrou, rapaz, 15 entrou. E tem aqui o agendamento das 20 horas e 5, ixi, peraí, eu confundi, foi tudo, a TCM vai entrar aqui, então vou ter que refazer essa outra aqui. Hum, eu vou refazer aqui pra não ficar muito em cima, vou tirar isso aqui também. Tem que calcular bem, então, mas se não não dá certo, vou botar aqui. TV Aracati, vou botar ela aqui. Botar ela no horário lá. Botar ela 19 e 30. Pronto, 19 e 30, TV Aracati. Todos os dias. Se você quiser que pegar determinado programa lá, você tem que saber o horário de início e de término lá na TV que você quer, tá? Fique atento a isso também. Eu não botei o fim. Eu botei. Botei não, pessoal. Ah, Jesus do céu. Vamos remover de novo. Vamos lá, vamos lá. Tem que fazer com atenção. 19 E 30. Vou deixar, pronto, vou deixar essa até 20 horas e 45. Pronto, aí eu boto a outra às 21 horas. Cadê o 45? Tá aqui. Certo? Ok, tá aqui, ó. Vamos colocar outra. Eu coloquei a TV Aracati, vou colocar de novo a TCM. Tá aqui, ó. Em qualquer pacote que você adquirir pra sua web TV, em qualquer pacote que você queira adquirir pra sua web TV, vai com essa ferramenta. Não tem problema, viu? Pronto, tá aqui, ó. No caso aqui, a TCM, vou botar às 21 horas. E 10 minutos. Pronto, deixa aí. 21 e 10. E vou deixar até... 1 hora da manhã, né? E 10 minutos. Pronto. Ou não. Vou deixar aqui... Vou deixar até... 23 horas. E... 25 minutos. Não. Esse homem é indeciso demais, viu? Jesus. 45. Pronto, tá aí. Eu vou botar outro agendamento. Eu não tenho link aqui. Eu vou procurar outro link. Que vai ser o agendamento da meia-noite, tá? Aí vocês... Vou deixar a surpresa aí. Quem quiser acompanhar. Ok? Vai ser outro canal também. Pronto. Tá tudo ok aqui. Aí, quatro agendamentos eu fiz. Tenho das 17 e 25. Tenho das 15 horas. Tenho das 19 horas e 30 minutos. E tenho das 21 e... E 10. Pronto. Fica adentro o seguinte. O horário terminou, né? Chegou o final lá do agendamento. Ele vai voltar para a playlist que estava da sua WebTV. Ok? E se tiver outros agendamentos da sua própria WebTV, das suas playlists, você é... Chega. Se tiver outros agendamentos da sua playlist, ele vai entrar normalmente, tá? Cada uma na sua sequência. Então, o painel tem agendamento das suas próprias playlists, tem agendamento para você retransmitir outras TVs. Então, tá bom demais. Além de outras ferramentas que tem aqui no painel. Vou sair aqui dessa página. Caso você queira adquirir, entre em contato aí. O link vai estar na descrição da loja. Vai estar o link do nosso WhatsApp para você, antes de assinar, tirar suas dúvidas. E você que tenha dúvidas ainda e queira deixar nos comentários, também pode deixar nos comentários. Ok? Ajuda, pessoal, com o like. Ajuda aí com o like. Beleza? Se não é inscrito, inscreva-se. Ativa o sininho. Você que ainda não ativou e acompanhe sempre as novidades aqui no canal da Natal Roste. Muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.